Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do vestibular da Unesp. Acompanhe aqui comigo. Os menores lados de uma folha de papel retangular, de 20 cm por 27 cm, foram unidos com uma fita adesiva retangular, de 20 cm por 5 cm, formando um cilindro circular reto vazado. Na união, as partes da fita adesiva em contato com a folha correspondem a dois retângulos, de 20 cm por 0,5 cm, conforme indica a figura. Desprezando-se as espessuras da folha e da fita e adotando π igual a 3,1, o volume desse cilindro é igual a... Bem, aqui é a folha 27 por 20, você formou um cilindro com ela, só que aqui você vai colar com uma fita adesiva, como está mostrando no esquema aqui. A fita é 5 por 20, só que ela se transpõe ao papel. Como ela se transpõe meio centímetro e meio centímetro, o perímetro dessa circunferência não será mais 27. Será 27 mais 5, que dá 32. 32 menos meio centímetro menos meio centímetro, que é a transposição. Portanto, 31. Então, o perímetro dessa circunferência é igual a 31. Então, teremos 2πr é igual a 31. O π é igual a 3,1, então 2 vezes 3,1 vezes r é igual a 31. 31 dividido por 3,1 daria 10. Dividido por 2, o raio, então, é igual a 5. Se o raio é igual a 5, o volume de um cilindro é πr² vezes a altura. O volume, então, será 3,1, que é o valor do π, o r vale 5² vezes a altura, a altura do cilindro é 20. Então, fazendo essa continha, a gente obtém 3,1 vezes 25 vezes 20, que é igual a 1.550 correspondente à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então, aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo.